Música Boa noite. Sara, a esposa de Benjamin, criador de cabras, ouvindo comentários sobre o mestre e sobre o que ele falava, de olhos fascinados, pensando naquelas revelações do mestre, tudo o que acontecia em Carfarnaum, perguntou, temos ouvido sobre as pregações do nosso querido mestre, sabemos que essa boa nova aconselha muitas coisas, mas acima de tudo, o perdão e o amor. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente muito sublime. Mas a dúvida está, como é que nós podemos começar a praticar esses ensinamentos? Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, né? Mas a maioria se sente presa a velhas normas, né? Velhos conceitos. Não consegue desculpar as pessoas que ou ofendem ou que pensam que ofendem. não entende uma vida em que a gente troca os nossos interesses ou as nossas vantagens por interesses de outros numa perfeita harmonia de irmandade? Todo mundo é apegado, assim como ela, aos seus bens. E por mais que não queira, rola um ciuminho sobre aquilo que a gente chama de nossa propriedade. Não é? Então, como proceder depois de uma confissão bonita como essa? Com bastante simplicidade, uma humildade que transparecia, mas que no fundo ela tinha um sorriso até meio desapontado. como é que ela ia obter uma resposta com tantas coisas que ela tinha se auto-intitulado, né? Como sendo contrárias aos ensinamentos do mestre. Logo em seguida veio a palavra. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. E aí acrescentou a esposa de Simão. Com fé em nosso pai, atravessaremos os tropeços mais difíceis e mais duros. Fez-se um longo silêncio. Ninguém ousou mais conversar. Por quê? A expectativa era a palavra do mestre. O que o nosso querido Senhor iria falar? Depois então desse longo silêncio, Jesus tomou a palavra e disse Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras? Respondeu ela, até meio curiosa. Por que aquela pergunta? E ele voltou. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro na hora de beneficiá-lo? Na hora de transformá-lo em produtos. Ela disse com toda a calma e humildemente, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar, muito bem lavado, cautelosamente, o vaso onde será depositado o leite. Se qualquer detrito, qualquer substância ficar no fundo do que eles chamavam ânfora, tipo um vaso, em breve, todo o leite vai estar azedo. e já não servirá para os propósitos que eles tinham. Mais uma vez, fez-se um pouco mais de silêncio. Aí Jesus sorriu e acrescentou. Assim é a revelação celeste no coração humano. A gente não pode tentar purificar o vaso da alma com o conhecimento, por mais superior que ele seja, ele acaba se confundindo ou se misturando às sujidades do nosso íntimo. Somos imperfeitos. Temos sujidades íntimas. E como os que, degenerando, ele anularia os resultados que a gente poderia obter desse produto. Qual produto? O conhecimento. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como o alimento novo. E aí, se mistura com a ferrugem que nós já temos no nosso íntimo, a ferrugem do egoísmo. Egoísmo velho, já, né? Sabe lá quantas existências. E o serviço que seria um renovador da alma vai restar o quê? Simplesmente o azedume. A incompreensão que, por final, vai adiar um trabalho efetivo do reino de Deus. E aí, o mestre calmamente levantou-se com toda a descrição e humildade e concluiu de uma maneira muito generosa, mas bem objetivo. O orvalho num lírio-alvo é como um diamante celeste, mas na poeira da estrada é uma gota lamacenta. E se nós observarmos, é isso que acontece. Então, não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. esta verdade está implícita na leitura do evangelho. Se não tivermos o coração mente abertos, preparados e limpos, limpos principalmente, para receber tais mensagens, o que pode acontecer? Nós vamos provavelmente estragar o conteúdo novo que está chegando. normalmente esse alimento ele vem carregado de amor, caridade, mas principalmente retidão moral, que é o que nos proporcionará degrau a degrau a nossa elevação. Esta verdade também é explanada nos evangelhos, nas casas espíritas e são sempre temas muito atuais. A gente diuturnamente discute esses assuntos em todas as casas espíritas. É lógico, a gente às vezes tem que fugir do contexto teórico e fazer como Jesus. Temos que nos espelhar nos exemplos que ele nos deu. Trazer exemplos, falar sobre fatos que realmente ocorreram para que a gente possa sentir o peso dessa realidade e não falar só teoricamente. É lógico que a gente tem os nossos problemas em todas as casas, as pessoas têm dificuldades. Eu trouxe até um pequeno filme aqui para a gente ver quais são essas dificuldades que nós temos. Entramos, rapaz, não falei. Que beleza, hein? Eu achei que não ia dar. Ah, que não ia dar. Quando eu digo que eu vou entrar no centro é porque eu vou entrar no centro. Mas eu achei que eles tivessem um esquema de proteção aqui, tipo um campo de força. Que campo de força? Isso aqui não é Harry Potter? Não, isso aqui é vida real. Se liga. Não, mas eu me lembro que tinha espíritos protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido quando souberam que era eu que estava chegando aqui, porque eu já chego arrebentando, com sangue nos olhos, a minha fúria insana, demolidor de centros espí... Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha para a gente entrar, né? Eu não preciso de brecha. Eu preciso de brecha de ninguém. Se eu tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. E agora chega de papo furado e vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso daqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Até a turma da Mônica que virou espírita agora. Olha aqui. Mural de aviso, isso é coisa espírita. Olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é para doação? Isso aqui não é. Isso é bazar. O povo para gostar de bazar é espírita. O sexto livro de Kardec tinha que ser isso. Bazar, segundo o espiritismo. Enfim, destruir. Destruir isso tudo aqui. Acabar com essa palhaçada. Como assim? Destruir o prédio? É, demolir, demolir tudo. Não dá. Para a gente destruir esse prédio aqui precisa de um mega, ultra médium de efeitos físicos. Produzindo muito ectoplasma. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Você está vendo muito Ana Maria Braga, não é não? Isso é bobagem. A ordem do umbral foi clara. Destruir o centro espírita. A gente está aqui para isso. Vamos embora. Você não entendeu. A gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso. Ah, depois você demora. Eu queria demolir só um pouco. Olha só. Vamos às estratégias. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o que sempre funcionou. A gente pode atuar em cima deles. Em cima do presidente do centro. Em cima da diretora não sei do que. Em cima dos médios. Em cima dos palestrantes das estrelas. E botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade? Já tem. Já tem. Nem vão precisar da gente. Vaidade tem uns montes. Aí o centro continua funcionando. Preguiça. A gente podia plantando umas coisas assim para os trabalhadores da casa. Não vai para o centro hoje não. Fica em casa. Vai ver uma sériezinha na TV. Vai frequentar o centro hoje. Vai participar nesse grupo. Você já está fazendo tanta coisa ali. Vai não. Ah, uma preguicinha. Preguiça. Preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então. Já tem. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. Pô, mas como é que esse centro ainda está funcionando? Pela misericórdia divina. Ah! E com a ajuda de vocês, é claro. Sai de mim, rapaz. Sai de mim que sou eu do... Eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Então tá logo essa voadora nele. Ele é um dos protetores da casa e ele vai prender a gente aqui. Se eu não estivesse com a coluna ruim, a gente quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Que coluna? Você não tem mais coluna, não? Ah, é. Não tem coluna não, hein? Não vamos prender ninguém. Vocês são bem-vindos. Fiquem tranquilos. Bem-vindo? Você tem noção que a gente veio aqui para destruir essa porcaria toda? É. Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já tá cheio, né? Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui, é? Meus amigos, esse centro espírito é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas mais inclinações. E vocês são muito bem-vindos porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírito é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Voadora! Então veja, lógico que foi só para a gente descontrair um pouquinho, mas quanta verdade tem aí, né? Somos aquilo que passou aí, cheios de vaidades, de egoísmo, né? Preguiça. Bem, a gente tem visto que evangelho é uma coisa conhecida. A gente sabe do evangelho de ontem, o de hoje. Lógico, a gente ainda não sabe qual é o evangelho do amanhã. Mas, temos que estar sempre nos atualizando entre aquilo que foi dito ontem, o que está sendo dito hoje e aquilo que vai ser dito amanhã. Mudam. Várias coisas mudam no decorrer do tempo. E a família? Será que está acabando? Porque o nosso tema é evangelho e família. Será que ela está acabando? Será que essa união bendita, desenvolvida como um projeto do nosso pai para o progresso dos seres humanos? Estaria em decadência? Eu penso que não. Que sempre existiu, sempre existirá. O que pode estar é mudando. Mudando o quê? Orientações, modelos. Isso pode estar mudando. É evolução natural do próprio intelecto do ser humano. Então, na verdade, a família está se transformando. se adaptando a novos conceitos, a novos modelos de união. No início, é lógico, o choque é inevitável. Até pela quebra do paradigma. Nós olhamos e falamos Puxa vida, isso é união? Sim. Qualquer tipo de união onde esteja presente o amor é união. Mas hoje vemos cada vez mais que as sociedades ao redor do mundo entendem e reconhecem o novo. Essa coisa nova que está acontecendo. Então, quem somos nós para, sei lá, denigrirmos ou até repreender algumas pessoas sobre esse novo modelo? Não. Nós temos que respeitar esses novos caminhos e aprender com eles. Nós estamos aqui para isso, para aprender. E aí surge aquela pergunta, então, o que é uma família terrena? Eu tenho quatro explicações dadas por espíritos que são indubitáveis. O primeiro deles é do espírito do irmão Saulo, que diz assim, as famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha de heretariedade, ou seja, de continuidade biológica. Isso está no livro Na Era dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, duas assumidades. Uma outra. A família consanguínea entre os homens é como se o centro fosse o centro essencial dos nossos reflexos. Então, pensem. O que são reflexos? São reações. Não é isso? Se nós colocarmos um espelho na nossa frente, a reação desse espelho será refletir a nossa própria imagem. E assim por diante. Esses reflexos podem ser agradáveis ou desagradáveis, porque eles estão baseados no passado, naquilo que o passado nos devolve como sendo reação. Isso está em pensamento e vida de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. Outra. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Temos contas? Muitas. Isso chama um contador para mim. De tanta conta que eu tenho. Todos nós temos. Então, esta definição está novamente lá no livro Na Era dos Espíritos, do Chico e Herculano. E, por último, a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Nós aprendemos aqui, por isso que eu disse que é sempre bom abrir a cabeça, a mente e o coração para o novo, para que a gente saia dessa aprendizagem numa redenção futura. Está no livro SOS Família de Joana de Ângeles com Divaldo Pereira Franco. Então, veja, os conceitos são muitos. A gente sabe que eles estão inteiramente ligados àquilo que é falado no Evangelho. Só que a gente vive hoje tempos modernos, tempos de regeneração. O que é regeneração? É transformação. E a transformação começa por onde? Pelo nosso íntimo, dentro de nós. Renovando os nossos valores, valores até que, às vezes, são equivocados, coisas que nós trazemos abraçados ao passado. Tem valor? Muitas vezes, não, mas nós continuamos abraçados neles como se fôssemos náufragos, abraçados a uma boia, tentando sobreviver. E temos que promover uma estabilização do novo homem através do quê? Dos imprescindíveis recursos do auto-amor. Aquele que a gente desenvolve primeiro para nós mesmos, para os nossos próximos, para a família, etc. Então, as cidades cresceram. O trânsito, do trânsito até os excessos de trabalho, compromissos, os modelos de convivência mudaram e foram se tornando cada vez mais complexos. Hoje não é tão simples viver em cidades, em grandes cidades, cosmópolis, por exemplo. Então, à medida em que o mundo mudou, e mudou muito, começar pela ampliação da nossa esfera de autonomia e liberdade para as pessoas, começa pelos filhos. Os nossos filhos estão nos ensinando essa mudança. Hoje os filhos são completamente diferentes dos pais. Antes, o espírita, o filho de espírita era espírita. O filho do cristão era cristão. O filho do judeu, judeu, e assim por diante. Hoje não. Hoje as opções são múltiplas. E eles querem cada vez mais cedo vivenciar a sua própria liberdade de escolha. Nem a família não se sente mais à vontade de impor, obrigar as pessoas a seguirem qualquer uma das suas opções. Hoje nós temos acesso à instrução que se diz entre parênteses, laica, sem religião, em classes escolares cada vez com crianças mais entendidas e diversas orientações, não só religiosas, como também materialistas, que não têm nenhuma religião. E isso, para quem está numa doutrina, é um problema, porque não sabe lidar com isso. Temos também acesso ou exposição até a muitos meios de comunicação de massa. e aí nós vamos falar da TV, da internet, das redes ou mídias sociais. Quer dizer, a possibilidade até de um diálogo um pouco mais claro, um pouco mais franco com os próprios pais está mudando. Está criando uma certa liberdade que eu chamaria de liberdade individual. Quando ele se sente confortável para tomar uma decisão. e mesmo aqueles pais que não dão chance e obrigam um filho a entrar numa relação com relação a um tipo de evangelização, isso não vai ter uma duração muito grande. O próprio fato de ser obrigado já põe por terra a possibilidade de sucesso dessa experiência. Então, como que a gente pode conquistar os jovens? Primeira coisa, o espiritismo do Brasil é do século, hoje, do século XXI, ainda está preso amarradinho, boiando junto com algumas práticas e alguns conceitos lá do passado. Então, ele passou de uma religião de loucos, éramos chamados loucos, perseguida, discriminada e hoje, o que nós somos? Hoje nós somos reflexos de um determinado status, status social para um meio, uma classe social semi-instruída. Não estou dizendo que são totalmente instruídos MBAs e pós-graduações, não, mas somos instruídos. A maioria de nós como líderes espirituais ou pessoas adultas espiritualmente desenvolvidas, a gente não consegue transmitir mais para os nossos irmãos ou filhos jovens o mesmo entusiasmo que nós tivemos ou que temos até hoje. Está difícil, a gente não está conseguindo falar a mesma categoria de palavras, não estamos conseguindo achar o canal na linha de vibração com esses jovens. e aí o que acontece? Nós temos um problema com o movimento da nossa doutrina. Aliás, eu diria assim, para nós não é nenhum problema, porque nós também somos espíritos, somos espíritos independentes e livres, decidimos se sim ou não. Imagina eles que estão à parte de tudo isso. Mas existe um bom, uma parte boa nisso daí. Se a gente já conseguir, do jeito que nós somos hoje, formar cidadãos de bem dentro e fora dos nossos lares, na casa espírita e tudo mais, a gente já teria uma grande conquista, não é mesmo? Acho que a gente já seria imensamente feliz com essa façanha. Independente das opções dos filhos ou dos mais chegados em termos de família, a gente já, formando pessoas boas, já estaríamos com um grande passo. E como disse o Cristo, para a humanidade, o futuro, o mundo de homens brandos, pacíficos e simples, compassivos e misericordiosos, independente de serem espíritas ou não. Então, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas sejam boas, já estamos dando um grande passo. O que falta? Falta a gente se adaptar aos comportamentos, aos costumes dessa moçada que está vindo aí. Para que a gente possa trazê-los para o nosso meio, para a casa espírita? Muitos vêm, mas muitos voltam também, muitos saem. Não conseguem reter. Talvez nossa comunicação não esteja adequada. Precisamos chegar no mesmo nível, no mesmo tom. E como que a gente pode fazer isso? Com os nossos meios ultrapassados? Entre aspas, isso aí, né? Não está ultrapassado. Mas para eles é. Seria a gente fazer como dizem na TV, um remake, né? Ou seja, vamos repaginar algumas coisas. E como que a gente poderia fazer? Arejando primeiramente as nossas mentes. A gente tem que saber que eles têm outros meios de comunicação. É uma tarefa fácil? Não, não é. Mas também não é impossível. A comunicação entre eles hoje é contínua. Você pode reparar, eles não saem de celulares, estão sempre um em contato com o outro. Eles são intensos em tempo e tipologia de comunicação. O tempo todo. Estão sempre conectados uns aos outros interagindo. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não estamos conectados a eles fazendo isso o tempo todo? Eu tento. Vou dizer da minha parte. Com os meus filhos. eu tento ficar conectado o tempo todo. Tem um no Canadá, tem dois em São Paulo e a gente tenta ficar o tempo todo. Saiu coisa nova, pai, agora tem um aplicativo novo. Bora, vamos lá, vamos conhecer. Porque é a maneira que eu encontro de estar próximo. Me identificando com as identidades deles. Então, podemos formar grupos, né, desses aplicativos, grupos físicos, podemos fazer, trocar experiências, podemos incentivar desenvolver determinados temas com orientação de coordenadores, podemos dispor das nossas instalações para que eles possam fazer encontros de jovens, sei lá, oficina, workshop, evento musical, tem tanta coisa boa. E fomentar algum outro tipo de programa. por exemplo, que ele pudesse vir até o nosso centro, a nossa casa, palestrar para todos nós. Por que não? Algumas experiências já estão sendo feitas, todas com grande sucesso. Não podemos esquecer dois grandes ensinamentos, Paulo de Tarso e Francisco de Assis. Paulo de Tarso disse assim numa carta, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, ouvindo o evangelho temos que praticá-lo. E Francisco de Assis disse precisamos praticar o evangelho o tempo todo se preciso usando palavras. Se preciso. então nós precisamos realmente evoluir rapidamente. Temos algumas palavras interessantes que podem definir a casa espírita, por exemplo, como o verbo acolher, porque somos uma prática de acolhimento. Podemos falar do verbo entender, onde nós interagimos com as pessoas tentando sair deles quais são as suas problemáticas e tentar entendê-los. Temos a irmanar que significa que nós nos ligamos aos nossos irmãos para a gente tentar uma palavra de conforto, mas nenhuma dessas palavras é mais forte do que o verbo amar, que resume todas essas e que poderia nos dar a sequência das demais, porque é isso que a casa espírita faz. Muito obrigado. tchau, 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 tchau.